Ouvo dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do meu filho Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de verdade ser o homem E é o que eu vejo que foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei contente para dar E agora não vais achar nada bem Que eu pague a culpa em raiva E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti Eu tinha tantos planos para lhe pôr E eu caio as páginas na presa de chorar até nós Sem tirar das palavras seu cruel sentido Sou a lhe ação, a lhe ação, a lhe ação O dia vai ser tu e um homem como tu, como é o grau foi O dia vou te ouvir me ver Se pudesse eu pegar de outra forma 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 A cidade está de verde e alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas, nos cabos, nas pontes, nas ruas Em todo o lado essa palavra repetida ao expoente da loucura Para a malha, para a malha, para a malha, para a malha, para a malha Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando Deus chega a nos ver Se pudesse eu pegar de outra forma Se pudesse eu pegar de outra forma Obrigado Se pudesse eu pegar de outra forma